E o trimbara não para 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 Oi, olá! Hoje é sempre o último ano desta semana. Hoje não tem o campeão, mas tem o bicampeão. Sai assim, foi tomar vacina na segunda dose. Já tinha perdido a vez, voltou hoje. E para não perder, ele foi. Deve estar numa dessas filas imensas dos postos de saúde do município. Entra o bicampeão, Renilson Soros. Bom, pelo menos no momento, eu não vou falar mais de ferroviário. Quem souber do paradeiro do Maurinho na reunião da CBF, mande para a Germana Piera, sua maior fã. Mande. Agora eu quero uma foto do Maurinho com um cabrudo ontem na reunião. Pode mandar. Alô, Marquês? Marquês, assessor sem pasta do presidente da federação, manda para a gente. Se é que o Maurinho teve com um cabrudo, mande uma foto, pelo amor de Deus. Alô, assessora dele, com uma longa tela belíssima, minha amiga. Manuela Viana. Manuela Viana. Que beleza. Esposa do meu amigo Fred Gomes. Fred Gomes. Subida, hein, Manuela. Tá de férias, meu, subida. Ô, Manuela, manda uma foto do presidente aqui para a gente, Manuela. Pelo amor de Deus. Mas não vamos falar em ferroviário. Segura o Mateuzinho aí, doutora. Pelo amor de Deus. Não deixa o inergar. Todo bem vai fazer. Vai valer de novo, de novo, um café da manhã. Certo? Agora não é mais para uma que o pé não. São para dois. Dois. Você não tem direito a levar o primo e a prima, né? Ok? Café da manhã. Gentileza da minha amiga Elisinha Grandeval, que comanda o Marinha Parque Hotel, o hotel do Filipão do Nordeste, o hotel das cinco estrelas. Atenção. Vamos começar. Vai anotando aí, Fernanda, que sempre fica em cima do outro e que não acerta uma. Começo por ele. Pelo feio e mozão, pelo produto querido que Maranhão nos mandou, Renilson Souza. Atenção. Vale a vitória ou empate. Não, é a cigana, não tem ideia. Vitória ou empate. Vitória ou empate. Fortaleza e CSA. Quem ganha, quem perde. Renilson Souza de volta ao Trimbala. Boa tarde. Bom, 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 bom. Bom de bola. Abraço pra você, Sérgio. Boa tarde, boa tarde. Vavá, Germana, aos passageiros do Trimbala. Fortaleza e CSA é um duelo à parte. Esses times já se enfrentaram na Série C, na Série B, na Série A. Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Fortaleza leva uma ligeira vantagem. Fortaleza joga em casa, foi o primeiro do seu grupo, pega o time do CSA. Fortaleza, no momento, é favorito, Fortaleza é favorito, mas tem que fazer valer o favoritismo dentro de campo. Fortaleza ganha o jogo, Fortaleza se classifica para as semifinais. Passa adiante. Germana Pielo, começou a anotar, Germana? Já estou anotando aqui. Não vale o negócio de pene, ganhando esse pene, não, não. O Pielo ganhou no tempo normal e empatou no tempo normal. Ele partiu na frente, ele é Fortaleza, mas não deu nenhum gol. Você, Germana Pielo, café te aguarda. Para você, para sua mãe, para sua irmã, você vai com todo mundo e leva a criancinha na creche que fez um barulho danado ao ponto do maquinista vosso que está. Fala, Germana Pielo. Muito boa tarde, Sérgio Ponte. Boa tarde, Renilson. Homem mau. A todos os passageiros. Já avisando, Twitter aberto. Então, se quiser mandar, se quiser responder, inclusive, essa pergunta aí do Sérgio Ponte, quem você acha que deve passar aí para a próxima fase na Copa do Nordeste, se Ceará e Fortaleza ou se CSA ou Sampaio Correia, enfim. Manda aí a sua participação para a gente, arroba TrembalaTVC que a gente vai acompanhando aqui ao longo do programa. Bom, como disse o Renilson, é de fato um jogaço de bola. As duas partidas, tanto Fortaleza com o CSA e o Ceará com o Sampaio Correia, vão ser dois jogos muito importantes, jogos daqueles que eu espero, né, que sejam jogos daqueles bons de se assistir, com as duas equipes jogando para frente e buscando, na verdade, as quatro equipes, né, jogando para frente e buscando esse gol a todo custo. Concordo com o Renilson, eu vou no Fortaleza também, acho que o Fortaleza ganha e você vai, é para dizer palpite de resultado ou só quem ganha no tempo normal? Palpite com o Marquezine, o Marquezine adora no palpite. Então, eu acho que o Fortaleza se classifica também. Ei, homem mau, homem mau, homem mau. Ah, lá. Puxa saco, cada vez aumenta. Aumenta mais. Não tem o Alagoão na bancada, um é norte-jugandense, o outro é maranhense e a Germana, qual país, Germana? Como é? A galera. Eu sou daqui mesmo. Eu sou do meu país, Ceará. Ei, país Ceará, que vale. Beleza. Homem mau, você é Fortaleza, você é David ou você é o CSA do Pimpão? Boa tarde. Bola de ouro. Meu querido, Bibi, Bibi, bola de ouro. Certo? Renilson, prazer em ver o meu irmão e com saúde. Certo? Você, Germana. Seu Milton, não tem voadora. Agora, o Renilson aí, eu sei por que que ele está escolhendo aí o Ceará. É porque o adversário é o Sampaio. Rafael, ele nem falou ainda. Tira a cena do ouvido, nem Ceará eu falei. Falei no Fortaleza. Fortaleza, rapaz. Você vai falar Ceará, cara. Você vai falar Ceará. É porque o Sampaio é o arquidimigo dele lá. Ele torce por um time letré que é chamado Mota. Bom, Mateuzinho, vota por mim, Mateus. Fortaleza e CSA. Empate, vitória do Fortaleza ou vitória do adversário? No caso do CSA. Fala, Mateus. Olha pra câmera. Tu é Fortaleza ou é CSA? Fortaleza. Fortaleza. Pronto, respondeu. Respondeu por mim, Mateuzinho. Pronto. Ele bateu tanto na porta que eu tive que... Ele quer outro. Tá bom. Então vai, vai. Vai, rapaz. Todo mundo já... Você é Fortaleza também, cara? Não. Eu vou pelo Mateuzinho. Não, deixa eu. O Mateuzinho tem nada a ver com isso. Então eu deixo o Mateuzinho à parte. Aqui, pra cá. Pronto. Fala, rapaz. O que vai ser decidido no penalti. Dá empate. Dá empate? Olha aí, rapaz. Dá empate. Bom, daqui a pouco eu encontro no outro uma festista porque o tempo da primeira etapa do trem-bala se foi. Parte, trem-bala. Parte, trem-bala. Vai já passar em Cascavel. Passa depois em Quixadal. Ou Sérgio Neto pega o trem em Maranguá. Passa também por aí. Vai bater na colina. Colina vai lá para... E o mundo todo. E o trem-bala não para, 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 Leapão, Leapão Meu amigo Silvelinha, recebi seu alô, Viadelano, vou morrer de saudade de você Oh, Silvelinha, todo pessoal do área ia pegar o milhão e setecentos mil, pois não é que o cara é... Não, não, não é esse aqui, não. É o outro. Esse aqui é riscão. O outro é ladrão. Esse aqui, não. Esse aqui é riscão demais. Aniversário ontem. Não precisa disso, de roubar de ninguém. Nada. A imagem dele lá pela Câmara Municipal de Bolsonaro como presidente foi o melhor... Acabou com tudo. Na história da Câmara Municipal. Por isso ele veio embora pra cá. Mais outra história. Vem embora porque a Liseira é grande. Hoje, o maquinista Mota está vivendo uma grande emoção na sua vida. Hoje o coração dele está batendo a mil. Pois não é que o amor da vida dele está aniversariando. A Júlia Cherim, torcedora do Perro Viário, igual ao avô, está completando o aninho. Ei, que beleza. O lado do Fernando, da minha sobrinha querida. Querida, psicóloga, Alana. A maior balharina que o Ceará teve em todos os tempos. O lado da Beck Davis. E dele, do guatinista amor. Está alegre, está feliz. Haja do Los Rivas. Haja bombons. Haja chocolates. Haja bolo. Engraçado. E lá ninguém grita. As criançadas estão tudo lá. Na casa da avó. E ninguém ouve o balão nenhum. Ei, diferente da creche da Germana Pielo. Se amanhã tem Fortaleza e CSI, amanhã também tem. Mais dois jogos Bahia e CRB. Você é mais quem, homem mau. Está valendo aqui tudo isso para cordão no café. Hein? Olha, será que dá CRB, homem mau. Tá não. Da Bahia. Esporte Clube Bahia. Germana Pielo. Também vou no Bahia. E você? Ei, tem vozão. Olha, vai ser um jogo bem disputado. O time do Bahia treinado pelo Dado Cavalcante. Tem a base do ano passado. O CRB muito bem treinado. Vem de uma classificação lá em Belém da Copa do Brasil. Ganhou, eliminou o Paysandu lá na Curuzu. Roberto Fernandes é o treinador. Lucão Dubrei, que é o atacante, é o goleador. Tem que ter cuidado. Vai ser um jogo equilibrado, mas vai dar Bahia. Bahia joga em casa e vai fazer valer o favoritismo. Outro jogo de amanhã na Bahia. Na Bahia vão ter dois jogos. Um às quatro da tarde. Outro às seis e meia. O Vitória não tem esse baralho. Todo em frente ao alto. A sensação dessa primeira fase. Vai dar zebra aí, Reniço. Se você conhece o futebol do Piauí, na palma da mão, hein? Hein, bão de bola? Não, não vai dar zebra. A autos está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Está preparando o time aí para a terceira divisão. Fez uma boa campanha nesta primeira fase da Copa do Nordeste. Bem treinado pelo Fernando Toné. Mas o Vitória vai ganhar e vai ganhar de goleada. Passa adiante. Eita diabo! Lona Mar! Olha a topinha, Lona Mar! Olha, eu não sei se vai ganhar de goleada, não. Mas eu também aposto numa vitória do Vitória. Acho que o Vitória também classifica. Agora só uma pergunta. Esses palpites, né? Esses achismos da gente aqui também vai valer o café da manhã? Meu amor, tudo está valendo o café da manhã. Tudo vale o café. Não é possível que eu não ganhe esse café da manhã. Você é Vitória ou é Altos, finalmente? Vitória. Vitória. Bão de bola e você? Bão de bola? Não, Vitória passa, sim. Vitória ganha do Altos. Sem problema. Ainda bem que eu não voto. Se eu votasse, eu dava empate aqui. Vitória e Altos daria Altos. Fortaleza e CSA botaria empate. E CRB empata com Bahia. Mas vamos lá. Depois do outro jogo. O Botafogo está vindo. E não vou votar, não? E eu não vou votar, não, Bih. Não votou ainda, não? Não, não, cara. Só de mal. Só de mal. É. Pegou minha corda ele, hein? Peguei. Ok. Vamos lá. Ceará em frente. Ceará não perde há 20 jogos na Copa do Nordeste. É a maior invencibilidade de um time em todos os tempos de Copa do Nordeste. Enfrenta o Sampaio. O Sampaio estava em vigo há 8 jogos. Não perdi no campeonato da terra do Bão de Bola e nem na Copa do Nordeste. Pô, ele vai te perder do moto, rapaz. De 2 a 1. Mas na Copa do Nordeste ele está em vigo. Não perde há 6 jogos. O jogo vai ser quarta-feira, domingo, 4 da tarde. Ceará queria jogar amanhã. CBF não joga quarta porque você só joga domingo. Porque você só joga quarta e joga em casa pela Sul-Americana. Então o Ceará curvou-se as evidências. Começo por você, Obimau. Ceará e o Sampaio Correia. A Bolívia querida. Falou em querida, mexe com o tiro, né, Obimau? Quem ganha quem perde ou dá tudo em empate. Também na coluna do meio. Vai ser decidido nos pênaltis. Está bom assim? Ei, rapaz. Vino desencarno ou não? Não. Não vai botar a canela no meio, não. Porque tem um jogo na quarta-feira e a visibilidade lá é maior. Germana Pielo, você é Volzão ou você é a Bolívia? Eu sou Volzão, com certeza. Acho que o Ceará passa. Não acho que o Ceará vai, apesar do Sampaio Correia ser um adversário forte, um adversário que é uma pedra no sapato dos times cearenses, mas não acho que o Ceará vai ter grandes dificuldades. Vai ser um jogo bom, vai ser um jogo difícil, um jogo, acredito eu, que de muitas oportunidades, de muita criação para as duas equipes, mas acho que o Ceará consegue essa classificação. Não fácil, mas sem tanta dificuldade assim. Você, Renilson Souza. Olha, foram três jogos do Sampaio Correia pela Copa do Nordeste aqui em Fortaleza, diante do Ceará. Três derrotas. A última derrota foi em 2019, o Sampaio perdeu por 4 a 0. O Ceará vive um bom momento, diferente do Sampaio. Aliás, o elenco do Ceará é muito bom, o time do Ceará é muito forte. Então, o Ceará vai ganhar sem problema aí do Sampaio Correia. Passa adiante. Bom, o homem mau questionou lá no Esporte do Povo, comando do Graziani, um fato assaz interessante. Ceará joga domingo contra o Sampaio, Copa do Nordeste. Jogo que vale 350 mil para cada um. Quem ganhar a bucanha, 350 mil do jogo das semifinais. Jogador de futebol. Claro, é profissional. O jogador de futebol é humano, é consciente. Ele se liga em tudo. Ele vai expor suas pernas no jogo de domingo, pensando no forteado que está na sul-americana, quarta-feira, estreia do Alvineiro contra o Jorge Husterman. O que você acha? Husterman. Husterman. Vai sim, vai colocar a perna, vai colocar em dividida. Aliás, já saiu outro adversário do Ceará. O Bolívar perdeu por 3 a 0 para o Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla, como queira, é o outro adversário do Ceará. É o outro time na chave. A Bolívar, Arsenal de Sarandi, da Argentina, e o Jorge Husterman. Vai sim, porque é uma decisão. A Copa do Nordeste é uma decisão. O Ceará luta pelo título inédito. Aliás, tricampeão inédito da Copa do Nordeste. Então, não tem essa. O jogo, a decisão, é diante do Sampaio. O jogador vai colocar, o jogador vai para a dividida. E aí, o jogo com o Roger Husterman, é só na próxima quarta-feira. O momento é Copa do Nordeste e o Ceará vai com tudo para garantir a classificação. Passa adiante. E aí, homem mau, você mantém a mesma convicção? Claro, claro que eu continuo. Eu sabia que o Bom de Bola ia falar isso. Eu sabia que o Trebeuzão ia falar isso aí. Você, quando jogava futebol, sei que você jogou. Quero um pedra de pau, quero um jogador, refugio e letreca. Qual a opção? O jogo da Copa do Nordeste ou o jogo lá, no exterior? Você escolheria qual? Eu fui jogador de futebol. Para o jogador de futebol, o jogador não pensa no jogo da frente. O jogador pensa no jogo seguinte, é nesse jogo que vai acontecer agora. Não tem essa, não. O jogador vai tirar pé, isso não existe, não. Ah, vou tirar o pé porque eu quero jogar. Não, não existe. Ele vai com tudo na partida seguinte. E é decisão também para o time do Ceará. Passa adiante. Jogou para a galera. Falou bonito, jogou para a galera. Eu sabia que você ia fazer. Galera, rapaz. E, rapaz, tu fala, tu botaria ou não? Entenda, entenda. Eu, jogador de futebol, eu diria o treinador, o certo gordinho lá. É pipoqueiro. É por isso que você nunca foi jogador de futebol que é pipoqueiro. Não, eu jogava como zagueiro. Eu, sinceramente, igual. A sua altura não é a altura de zagueiro, rapaz. Cala para o jogo internacional, porque essa Copa do Nordeste, aí eu vou com o trem-bala, como ela é, ela é treca, é uma copinha, só serve para treino, pronto. Simples assim, cara. O Gervano era melhor, mas conveniente. O jogador dizia, professor, ô professor, fala, meu amigo, professor, é o seguinte, eu só estou pensando, dormindo, me alimentando, sonhando com a Copa Sul-Americana. Professor, eu quero fazer o primeiro jogo internacional aqui, lá dentro do Castelão. Faça o primeiro jogo, professor. Deixe-me de fora, professor. Professor, garanto a você que eu venho treinar em Copa do Gabo Sul, domingo à tarde, hora do jogo. Mas me tira desse jogo. Eu faria isso, ao invés de ir para o Copa. Ou seja, tem um detalhe nisso tudo. Os jogadores do Ceará são acostumados, sempre participam de competições internacionais. Não é o jogador que está saindo da base, não é o João Vitor que vai fazer a sua primeira viagem internacional. São jogadores cascudos. O Ceará tem jogador aí, tem o Steve Gonçalves, Mendonça, tem o Ione Gonzalez, tem o Vina. Jogadores acostumados a participar aí de Sul-Americana, de Libertadores. O Ceará é um time profissional, o Ceará é um time que tem jogadores rodados. Não é time amador que ele está pensando numa competição. O Ceará é um time que é acostumado, os jogadores do Ceará acostumados a participarem de competições internacionais. E tem outro detalhe, Sérgio. O Hugo Ferreira pode até começar com aquele time chamado titular e, no segundo tempo, ele poupar alguns atletas, rever aí como é que ele pode fazer essa equipe. Eu acho que não tem isso de jogador escolher a competição que vai disputar, não. Tem muito da meta que a diretoria impõe para a equipe, como já foi dito aqui, inclusive no Trembala, que o campeonato cearista, por exemplo, não está entre as metas. Que o Ceará joga, que o Ceará participa, mas que esse não é o objetivo. Mas é o objetivo do Ceará, sim. Mais uma vez, o tricampeonato, na verdade, mais um título da Copa do Nordeste, um tricampeonato, quem sabe, na Copa do Nordeste, está nas metas do clube. É uma das possibilidades que a diretoria trabalha em cima dela, claro. Tem o foco também na Sul-Americana. E a Sul-Americana... Ô, Germana, permita. A Sul-Americana é só participar e... Coitadinho do Ceará, é isso? Não, não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. O objetivo do Ceará é de entrar nessa competição e fazer o nome dele dentro dessa competição. Passar de base, tentar a classificação. O Ceará e a diretoria do Ceará têm investido muito nisso. O Ceará não está entrando na Sul-Americana para fazer uma simples participação pela classificação ainda na temporada de 2020, não. Muito pelo contrário. O Ceará quer fazer nome, quer fazer história dentro dessa competição. Tem outro detalhe aí, Sérgio Ponte, nisso tudo tem outro detalhe? Não é só um jogo, não será só o jogo da próxima quarta-feira. São seis jogos, então não tem porquê não colocar o pé. São seis jogos internacionais para o time do Ceará. Essa teoria sua vai por água abaixo. Só podia ter saído de você mesmo, cabeça, boca. Não pode falar na minha boca, não. É ponto coído. Não vem com essa, não. Não é mata-mata, não. Como foi... O que é mata-mata? O que é mata-mata? Eu estou dizendo a ele que não é mata-mata. É ponto coído, cara. Então ganha o primeiro, ganha o segundo jogo e vai somando e passa por cima de todo mundo. Ora, bolas. Vai me, olha. Eu falei que é mata-mata, rapaz. Não falei que é mata-mata nenhuma vez. Todo mundo sabe que é pontos corridos. E, Tão, você não falou foi nada, meu irmão. Qualquer um respeito, tudo tem. O Ceará tem jogador, tudo tem. O Vina, o Teutrack, chegou a disputar a Sul-Americana, perdeu. Em compensação, o Trebão nunca jogou uma partida internacional. O Buiu... Eita, caiu, foi tudo. Está chegando no período. O Buiu... O Buiu, hein? Cadê a semana? Caiu? Tudo aí, rapaz, sumiu. O Buiu, o Setrack, nunca jogou. Outra debut é o Fernando Sobral. Enfim, tem gente que vai sentir o peso, bom de bola. Vai sentir o peso. Sérgio Ponte, o Ceará, vai pegar o Horas de Wisterman. Está lá embaixo na tabela do campeonato argentino. Ele é no campeonato argentino. É o 14º colocado. Só tem três pontos. Em quatro jogos, uma vitória, nem um empate e três derrotas. Então, significa que no futebol brasileiro, na Série A do campeonato... Eu não sei nem quem na Série A, mas é um time fraco, é um time fundo. É da Argentina, tudo bem. É Brasil e Argentina. Mas o Ceará tem amplas possibilidades de conseguir essa vitória na próxima quarta-feira. Passa adiante. Bom, intervalo enquanto a Germana volta a adivinhar. Depois ele leva uma grande queda e por ponto não quebra a cabeça. Voltamos já. Deixa eu abrir. Está de volta. Liga o microfone. de Sérgio Ponte. Calma, Bi. O que é que você tem, Bi? Fala, Bi. É só ligar o microfone de Sérgio Ponte. Bom, deixa eu aproveitar então para explicar que eu não caí da cadeira. Eu liguei o microfone ou não? Ah, agora não. Germana, você caiu sim, Germana. Não, quem caiu foi o tablet. O pessoal está perguntando para mim aqui, Germana, o que foi que aconteceu que pela segunda vez tu levou uma queda, Germana. Germana, pelo amor de Deus, gente, eu vou explicar. Deixa eu tentar gravar aqui. Deixa eu tentar explicar aqui. Espera aí. Essa daqui, eu não sei se vocês conseguem ver, é a estrutura aqui. O tablet, a luz, pronto. E aí o tablet caiu desse suporte aqui, desse equipamento aqui muito moderno que utiliza. Pronto, ele caiu. E aí, por conta disso, ficou essa imagem. Por conta disso? Ficou a sensação, isso, com a sensação de que eu tinha caído da cadeira, mas eu não caí. Caiu, 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 caiu. E por pontos, fala, 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 acontece, aconteceu a segunda vez, isso acontece com ela. E vai acontecer várias outras. Ficou nervosa, o homem mal começou a gritar, ela ficou nervosa e caiu, caiu da cadeira. Oi, oi, oi. Ei, Maquinista, só você voltando, meu irmão, para botar ordem nessa casa. Mas vamos lá, amanhã tem Fortaleza, amanhã tem CSA. O Fortaleza, será, será que o Ederson Moreira vai colocar de novo um time misto? Será que ele vai colocar time alternativo? eu não acredito, Fortaleza só está disputando a Copa do Nordeste, não tem outra competição, será que ele vai poupar? Quem vai dissipar essas dúvidas em arte especial do Trimbala é o baita repórter Miguel, que é brilhante, que é júnior e que é o dono do pedaço de tabuleiro do Norte. Boa tarde, Miguel. Alô, alô, Sérgio Ponte, amigos do Trimbala, amanhã, Arena Castelão, quartas de final da Copa do Nordeste, Fortaleza e CSA. O técnico Enderson Moreira não poderá ficar na área técnica por força do terceiro cartão amarelo. Quem comanda amanhã lá embaixo no gramado será o seu auxiliar Luiz Fernando Flores. O Wellington Paulista, atacante tricolor, na próxima semana, dia 22, faz aniversário, 38 anos, vai parar ou não? Já pensa em parar ou não? E o adversário, CSA, com a palavra, o artilheiro tricolor. É por causa da idade, o pessoal já pensa nessa possibilidade. Eu também não fujo disso, não. Sei que uma hora vai acontecer, eu conversando com a minha esposa, com meus familiares, eu sempre disse que enquanto eu estiver bem fisicamente eu vou estar jogando, e eles me apoiam bastante quanto a isso. Então, é continuar trabalhando para que eu possa estar bem fisicamente, e quando eu estiver bem fisicamente ajudando meus companheiros, eu vou estar sempre podendo ajudar. E referente ao CSA, é uma grande equipe, não concordo que esteja num mau momento, é uma equipe de muita qualidade, com um treinador, um muito bom treinador, que sabe muito bem trabalhar a posse de bola com a equipe que ele já trabalhou, joguei com ele algumas vezes, contra ele algumas vezes, então sei da qualidade que tem o treinador e sei da capacidade que é o time adversário, então a gente tem que estar concentrado para um grande jogo que vai acontecer e buscar a vitória a todo momento. Sérgio Ponte, para o jogo de amanhã diante do CSA, além de Enderson Moreira, por força do terceiro cartão amarelo está de fora, o zagueiro João Paulo, expulso diante do Confiança, vai cumprir a automática e o outro zagueiro Jackson, lesionado, está no departamento médico. Fortaleza deverá anunciar nas próximas horas o zagueiro Tite, que aquele que foi do Palmeiras, do Bahia, estava no futebol da Turquia. Fortaleza para amanhã, contra o CSA na Arena Castelão, com o futebol de Felipe Alves, Tinga, Juan Quinteiro, Vanderson e Carlinhos. Setor de meio de campo, Ederson, Matheus Jussa e Matheus Vargas. No ataque, Robinson, Wellington Paulista e David. Miguel Júnior, para o Trem Bala, passe adiante. E o azulão do Mutande, como é que veio, hein? Azulão que conseguiu, não, como conseguiu, ele perdeu a vaga para o Remo nos pênaltis, jogando em casa do Rei Pelé. O Volner Oliveira vem de Maceió com as informações do Clube Esportivo Alagoano. Alô, companheiro, boa tarde. Alô, Trem Bala, um grande abraço a todos do futebol cearense, abraçando principalmente a toda a equipe de esporte que está nos assistindo nesse momento e trazendo notícias do CSA, que viajou ontem para Fortaleza, treinou hoje pela manhã no CT do Ceará. O time pode ser o mesmo que começou o jogo contra a equipe do Fortaleza, mas sempre o técnico Moza faz modificações, ele estuda muito o adversário, os pontos, onde ele realmente pretende anular do adversário e isso deve acontecer contra a equipe do Fortaleza, que vai enfrentar o CSA muito, mas muito machucado devido principalmente essa eliminação da Copa do Brasil. O time do CSA pode ter no gol Darley, no Alberto na lateral direita, dupla de zaga formada pelo Lucão, pelo Matheus Felipe com o Vitor Costa na lateral esquerda. O meu campo começando com o Geovane, com o Ailo como um segundo homem, pode até ter uma surpresa na modificação do Ailo, colocar um outro jogador mais de marcação, colocar, por exemplo, o Silas, seria uma outra opção. O time completa aí o meu campo com o Gabriel, o ataque com o Marco Túlio, o Pimpão e o artilheiro Della Torre, com 10 gols nesta temporada de 2021. Deixar um grande abraço para você é muito importante, trembala para toda a sua equipe, hein? Muito obrigado por mais uma vez participar do seu programa. Tudo de bom, bom jogo neste sábado. Daqui a pouco, evidentemente, nós vamos analisar o que os repórteres falaram, tanto de um clube como do outro. Já passemos para o jogo de domingo, quatro da tarde, o jogo de amanhã, cobertura total da Rádio Povo CBN em todas suas plataformas. Você curte o Povo, a Rádio Povo na FM, nove e cinco ponto cinco FM, na M10, na CBN, Caliri. Alô, Caliri! Amanhã, o show é com o bom de bola Renilson Souza, comandando toda a equipe explotiva com o Miguel, comigo, com o Thiago Minhoca, com o GB, com o Regis Medeiros e domingo, o jogo do Vozão. A narração é dele, do narrador maravilha do Rádio da Gente e toda a equipe vai estar com ele, só que eu não vou participar e do meu lugar participa Breno Rebosa. E como é que vem o Ceará? É a grande interrogação. Quem vai ser o centroavante, o matador? Será o Trebão? Será o o o o o o carecão? O carecão de Gil? Será o Jael, que já está recuperado? Ou será o Saulo? Vem de lá, cadê você? Alô, alô, Trimbala! Olha, a equipe do Ceará ainda não está 100% preparada, né, para o jogo contra o Sampaio Correia, jogo pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Não está 100% preparada porque hoje tem treinamento em Poragabuçu, amanhã também tem treinamento em Poragabuçu, né, o jogo só é no domingo, então o Ceará treina até amanhã quando encerra a preparação e aí entra em regime de concentração para enfrentar a equipe do Sampaio Correia pelas quartas de final, jogo no domingo, quatro da tarde na Arena Castelão, nas quartas de final da Copa do Nordeste, né, para essa partida, o técnico Guto Ferreira tem apenas ali a questão de dúvida, né, do Jael, o Jael que foi liberado no início dessa semana pelo Departamento Médico, fez a transição física, né, ao longo da semana e a dúvida para esse jogo. Acredito que se for relacionado é apenas no banco de reservas, né, não deve entrar como titular, Kleber deve ser mantido lá na frente. Uma outra questão que ele pode acabar mudando no time titular é a entrada do Lima na ponta direita no lugar do jogador Saulo Mineiro. Isso é uma mudança que pode acontecer, a gente vem falando já há algumas semanas, deve acontecer só uma questão de tempo. O único desfalque realmente do Ceará é o Jacaré, esse aí desfalque até a temporada que vem, até o final dessa temporada pelo menos o Jacaré é desfalque da equipe do Ceará. Então, antes de passar o time, o Vina está aqui com a gente. É um jogo que todo jogador gosta de jogar, decisão, clássico, eu sou um cara que gosta de jogos assim, né, mas óbvio que jogo assim, mata-mata, ainda mais sendo um jogo, eu acho que temos que se preparar muito mentalmente também, né, para estar preparado para qualquer situação no jogo, então é preparar forte para isso, né, taticamente a gente vem trabalhando firme com o Guto, com a sua comissão técnica, mas também tem o seu lado individual de cada atleta, eu sou um cara que para jogos assim, mentalmente, procuro trabalhar forte para chegar no jogo e estar 100% preparado. Está aí portanto, o Vina aqui no trem bala, o provável Ceará, então, o time do Ceará que deve entrar em campo no próximo domingo é Richard no gol, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Charles e Oliveira, Lima, Vina, Mendonça, na frente, o atacante Kleber, pode ser que mude também a entrada do Felipe Vizeu no time titular no lugar do Kleber e claro, o técnico Guto Ferreira tem à disposição novamente o jogador Fernando Sobral, se terminou o período de isolamento da Covid-19, já fez o fortalecimento físico e está à disposição, mas acredito que ele deve manter ali essa dupla de volantes Charles e Oliveira que vem dando certo nos últimos jogos. Gerson Barbosa para o Trembala da TV. E a colônia do Maranhão? Não, não vai ficar sem notícia do Sampaio Correia, Sampaio Correia que não perde a meia dúzia de jogos na Copa do Nordeste que teve a sua invencibilidade quebrada pelo Motoclube que é o time do qual o bom de bola torce ano o Motoclube lá no Maranhão. Como é que vem a Bolívia querida? Em Wallace Brito em card especial para o Trembala. Boa tarde, Wallace. Fala, pessoal. O Sampaio Correia já se encontra na cidade de Fortaleza onde neste domingo enfrenta a equipe do Ceará em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Sampaio vem de uma semana conturbada. Isso porque na última quarta-feira enfrentou o seu arquirrival aqui do Maranhão no maior clássico do estado. Sampaio e Moto e nessa oportunidade o Sampaio perdeu de virada para o seu arquirrival por 2x1 e esse resultado negativo repercutiu muito mal no trabalho do técnico Rafael Gonais que vai para o jogo contra o Ceará bastante pressionado. Ele poupou alguns titulares pretendendo dar a resposta positiva com a classificação diante do Vozão na Arena Castelão. O provável time do Sampaio Correia deve ir a campo com Mota no gol na direita Sávio dupla de zaga com Alain Godoy e Joécio e na esquerda Marlon. No meio campo Ferreira Eloy e também a presença do André Luiz e na frente Dudu Gefinho e Joanderson. É claro que há confirmação somente antes da partida começar. Como eu falei o Sampaio já se encontra na capital cearense a cidade de Fortaleza e hoje pela tarde nessa sexta-feira realiza um treinamento lá no CT do Fortaleza. Amanhã no sábado finaliza a preparação e no domingo entra em campo às 4 horas da tarde contra o Ceará visando uma classificação para as semifinais da competição. Sampaio busca o título que ganhou no ano de 2018 onde foi campeão da Copa do Nordeste buscando portanto o seu segundo caneco dentro do campeonato regional. É isso gente aqui de São Luís contando as informações da Bolívia querida Wallace Brito eu volto com vocês do programa Trembala. Um abraço. Cuidado defensores do Ceará com o Jefinho já tem seis gols é o Camisa que cheira gol defensores do Fortaleza alô Beneveludo alô cuantinho inteiro cuidado com Delatore 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 Menino é uma máquina de fazer gols dez gols já este ano e fala aí máquina vai vai tem bala não para não para nem a pau nem a bala não para não para não para não para não para nem a pau nem a bala não para não para não para não para atenção hein Ceará já fechou o voo fretado que leva a delegação para Buenos Aires quando enfrentará o arsenal né é a sinal que ele enfrenta né é isso é isso pois é exatamente então já está fretado o voo a companhia é a TAM Ceará vai desembolsar quem pode quem pode quem não pode se sacode cem mil dólares leva o time completa a delegação sai de Fortaleza vai a Buenos Aires acaba o jogo todo mundo volta pelo voo da TAM cem mil dólares Renilson Souza o Eloir está de volta a Loto Ciro o Vireno fujão ele amanheceu e não e tardeceu e não amanheceu em Porangabu Sul cadê o Titi Titi de novo lá viu Miguel falar nele Renilson olha com relação a Eloir é um dos principais jogadores do Sampaio Corrêa e tem uma zaga boa com o Joécio Alain Godoy o Marlon na esquerda meio campo como bem disse o repórter tem o Ferreira Eloy e João Anderson ele joga na frente João Anderson chegando na frente ao lado do Dudu e do Jefinho Jefinho é o artilheiro do time com relação ao Titi já se desligou do futebol do time dele lá da Turquia Fortaleza pode anunciar inclusive está tentando regularizar o jogador segundo Miguel eu perguntei Miguel e a transferência não tem transferência porque o jogador recidiu seu contrato lá na Turquia e vai assinar um novo contrato com o time do Fortaleza passa adiante alô Inês Cabral tá ligando tá ligado com o nosso Aleluio hoje dando um alô parabenizando atrasadamente o grande nome pra ela da Rádio Cearense que é o Evaristo Nogueira alô Germana Piero Germana Piero benvenuto será titular amanhã e o Pikachu vai ser lateral vai ser vai ser ponta hein Germana Piero alô amar não benvenuto vai sim ser titular o Pikachu continua sendo opção do Ederson Moreira como ponta o Pikachu o Daniel Guedes é a opção do treinador na lateral já tem Fortaleza já tem esse lateral e o Pikachu mostrou né que merece aí essa posição lá na frente apesar de que ele já vinha jogando assim né há tempos que o Pikachu não é mais não faz mais essa função de lateral mas enfim jogaço de bola amanhã como você disse com transmissão na rádio povo CBN assiste na televisão e bota a transmissão aí na rádio né Sérgio porque vai de fato ter um fim de semana de muito futebol pra gente que curte muito futebol e olha Sérgio tem participação aqui no Twitter de torcedores respondendo aí o que você começou o programa perguntando sobre a o palpite né pro jogo e aí o João Neto ele diz na minha opinião Fortaleza passa do CSA e o Ceará passa nos pênaltis o João Neto Sampaio tá falando e o Flávio diz Germana manda um alô pro seu Valdir torcedor do Vozão em São Pedro de Cima em Paracuru então um grande abraço aí pro seu Valdir torcedor do Ceará a Vera Lúcia diz que os resultados vão ser Fortaleza 1 e CSA 2 Ceará 3 Sampaio Correia 0 esses são os palpites aí da Vera Lúcia Maciel alô homem mau olha o Vida tá dizendo que gosta de jogar decisão desencalha Vida Vida desencabula como ele manda o teu alô final homem mau que o tempo tá se acabando e o telão já tá pegando ele tá falando ele tá jogando pra galera o refugio que deu certo o refugio que deu certo tá jogando pra galera ele quer jogar é o jogo internacional meu irmão bota isso na tua cachola não vai na onda dele não aproveitando tá aí né vou mandar um abraço que ela não mandou hoje nem vai mandar seu Milton que é o pai dela tem a cadeira cativa aqui no programa certo eu já falei do meu amigo Flavinho Magrinho aqui certo de Jaci muito obrigado a todos aí pela preferência Gugel Umbala Umbala na Praia de Irassema e parabenizar a minha querida Júlia Xerim pelo seu aniversário né dia 16 de abril consequentemente abraçando o meu querido Alain Neto Trimbala e a minha querida Beth Davis que é a nossa querida Ivanil tá bom e a Alana que é a mãe dele também que também tá ligado aqui no programa muito obrigado um forte abraço bom final de semana bom de bola dá-lhe amanhã esse jogão de bola porque você é bom de bola e é bom de microfone você que é bom rapaz você bela da tarde não quero mandar um beijo especial aqui pro meu amigo Eleomar de Lima Eleomar que hoje acompanhou a gente aqui no Trimbala mandou mensagem me chamou de nojenta mas enfim é um grande amigo daqueles que a gente ama né do fundo e vai carregar pro resto da vida um grande beijo Eleomar nojenta você Raquel Gomes nós estamos sentindo uma falta danada de você Raquel Gomes pode ter certeza ela que é uma das musas da Rádio Povo CMN hoje participando do programa Manhã do Povo não é chamar o nome do programa? O Povo no Rádio O Povo no Rádio comandado pelo José do Real Léo Alô bom de bola que amanhã vai dar outro show na Rando Fortaleza vencendo o CSA trinta segundos pra você você dá uma ó e bota o trem fala 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 Moreninho da 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 onde menino? da Colônia não o meu nome? Colinas 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 do Maranhão minha terra querida Fortaleza Estado do Ceará também minha terra querida olha um abraço pra Fátima um abraço a Iris a Ju a Ju a Zevedo a Juliana o Adriano e João Filho minha segunda família aí no Carlito Pamplona parabéns ao Flávio Araújo é um gigante classificou o time do 4 de julho para a terceira fase da Copa do Brasil vai ficar no pote 2 no grupo 2 ao lado do Fortaleza Ceará no grupo 1 o 4 de julho até agora já faturou na Copa do Brasil 2 milhões 935 mil reais a Folha 140 mil então esse dinheiro aí dá pra pagar dois anos de Folha salarial do 4 de julho grande Flávio Araújo um abraço a todos e até a próxima e lá se foi o trem bala em sua viagem magnífica fica chateado não segunda gente volta eu e essas feras com a bela de lado no trem bala em sua viagem maravilhosa bom final de semana para todos e o trem bala não para 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 não para